Galera, nas últimas semanas, um dos temas mais debatidos do mundo dos games aqui no Brasil tem sido, é claro, o caso da chamada senadora anti-games. Ela que seria a Leila Barros e a senadora se posicionou dizendo que jogos violentos não são esporte, que isso daqui nunca poderia ser considerado um esporte de verdade. E não consagrando os esportes, as competições de videogames, como um esporte regulamentado no Brasil. É claro que houve muita polêmica, ela tentou se retratar, tentou se abrir para um debate. E cara, o mais engraçado é que depois de tudo isso, o que está acontecendo agora é que a Riot Games, do League of Legends, e a grande Ubisoft estão apoiando a senadora, cara. É bizarro e a gente vai explicar o porquê que essas empresas estão se apoiando do lado dela. Galera, quem falou que vocês é o Leandro Central, e agora é o White, a gente vai explicar essa polêmica que, tipo, cara, quando a gente parar para pensar, a gente pensa, tipo, o que que deu nessas empresas? Elas estão malucas, né? É, então, quando você lê esse título, provavelmente você vai clicar com o cérebro bugado, né? Tipo, oi, Ubisoft, Rito Gomes apoiando isso? Como assim? Que absurdo? Calma, galera, não comenta ainda, assiste o vídeo até o final, que a gente vai explicar tudo direitinho o que aconteceu com essas empresas, para estarem apoiando a grande Leila do vôlei, que é contra os jogos aí violentos. Olha, antes de passar a informação para vocês, gostaria só de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, sempre relacionados ao mundo dos games, um ao meio-dia e outro lá pelas 7, 8 horas da noite. Portanto, se inscreva e clique no sininho para não perder os nossos novos vídeos, beleza? Mas antes, vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda está com um frete gratuito, então checa o link na descrição para conhecer a Majestuza Store, beleza? Bem, o que aconteceu foi, a gente teve a Leila Barros, ela que é a Leila do vôlei, ela foi medalhista olímpica, ganhou umas medalhas de bronze há alguns anos e ela se candidatou à senadora. Então ela é responsável pela Câmara de Esportes e Cultura e Whatever, ela está nesse meio da política justamente debatendo e tentando lutar pelos direitos do esporte no Brasil. E a gente teve uma discussão no Senado justamente sobre a regulamentação de esportes e ela soltou frases polêmicas que a gente já trouxe aqui antes na central falando que esportes não deveriam ser considerados esportes de verdade, o esporte de verdade tem treino, tem preparo, tem dedicação, o cara vai lá e representa o país lá fora, o esporte de verdade une as pessoas e não mata. Esporte não é só tirinho, não tem tiro, né? Essas coisas meio bizarras assim, que a gente tem esportes com tiro e ela não falou nada, né? Mas enfim. É, basicamente ela está falando, ah, esses games violentos não podem ser considerados esportes de verdade, porque esportes se trata de vida e esses jogos se tratam de morte. Sendo que, né, não preciso nem dizer que a gente tem tiro ao alvo, arco e flecha, um monte de categorias aí de luta, né, extremamente violentas por sinal e também tudo considerado olímpico. E claro, a galera ficou sabendo disso, a gente reportou isso aqui na central, a galera também ficou revoltada, ela tentou dar uma retratação, falou que... Acabou piorando as coisas. Acabou piorando as coisas. Mostrava o despreparo dela, né, e o fato de que ela não conhecia nada sobre o mundo dos esportes, não conhecia nada sobre videogames. Eu acho que a maior pélula desse aí foi ela falando que a gente matava o adversário, tipo, sei lá, a gente está no campeonato de FIFA, o cara perdeu, a gente mata o amiguinho. Não, gente, é virtual só, tá? É, ela falou, tipo, ai, no esporte acabou a partida, acabou, não vou lá e mato o meu inimigo. Sendo que, tipo, tá, mas na competição de esporte a gente também não mata os nossos inimigos, é só um personagem 3D. Aperta a mão e vai pro próximo jogo, véi, é isso, é a mesma coisa. Se o personagem morreu no jogo é uma coisa, mas aqui na vida real não, pelo... Sabe, é bizarro, é bizarro, é tipo, é o mesmo exemplo que eu dei naquele vídeo, é peça de xadrez. Você vai lá e mata o exército do seu inimigo de peças, pergunto, você estava fazendo uma coisa violenta? Não, é só uma peça, não representa um personagem, uma torre, um cavalo, um rei, uma rainha, whatever, mesma coisa. Tô controlando aqui no videogame um personagem 3D, eu eliminei o do meu inimigo, whatever. E isso sem contar os esportes mesmo reais, né, boxe, esgrima, então, convenhamos, né, hipocrisia total. Sim, a violência está ligada ao esporte de qualquer maneira, alguns esportes são mais violentos que os outros, e ainda assim tem respeito, a gente só tá pedindo por respeito também pelos esportes, os esportes virtuais. E o que aconteceu é que a Riot Games, né, a publisher, né, a desenvolvedora do League of Legends, e a Ubisoft, que todo mundo conhece, né, Ubisoft de Watch Dogs, Assassin's Creed... Dos Bugs. Dos Vision. Bugisoft, né, elas, essas duas empresas se juntaram e fizeram uma carta aberta, divulgada à empresa, apoiando a senadora Leila Barros, cara. Mas, peraí, 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 peraí. Calma aí, galera, não é isso que você tá pensando. O que aconteceu foi que a Leila Barros pediu uma audiência pública pra debater sobre o projeto de lei que trata sobre a regulamentação de esportes no Brasil. E aí, esse documento, nessa carta aberta, a Riot e a Ubisoft, elas estão apoiando a senadora nesse pedido de audiência. A Riot e a Ubisoft estão apoiando esse interesse da senadora em ocorrer um debate, né, dos senadores e dessas empresas, pra eles falarem sobre a regulamentação de esportes no Brasil. Então, elas se manifestaram justamente em ter esse assunto debatido. Tipo, juntar todo mundo, né? Juntar jogadores, técnicos, pessoas da indústria, desenvolvedores, e juntar todo mundo pra mostrar o que, de fato, é o esportes em questão de games. Porque os caras fizeram audiência lá, só os senadores, e o cara mostrou GTA, velho. Então, assim, tem que levar alguém que sabe mostrar o que é um esporte pra eles. Mostrar como que funciona, como que é a indústria, como isso tá movimentando o dinheiro, sabe? Sim. Eles querem justamente esclarecer essa diferença, porque não dá pra negar. O esporte tradicional é um pouco diferente dos esportes, os esportes situais. Só que o mundo mudou, né? Só que, cara, isso não justifica o fato deles serem, merecerem menos respeito, não serem, justamente, terem a devida atenção, entende? A Leila Barros, por exemplo, fez essas declarações, afirmou que jogos violentos não deveriam ser considerados como esporte, e mesmo depois de toda a retratação que ela fez, ela se mantém ainda com esse pensamento. Então, talvez esse debate, essa audiência, seja uma oportunidade de nós gamers, os profissionais da área de esportes, e também essas empresas, possam colocar um pouco de ideias diferentes na cabeça, tanto da Leila quanto de outros senadores, né? Porque o que acontece? A gente vai ter essa PL, essa proposta de lei, a PL 383, que propõe, justamente, que os esportes eletrônicos sejam considerados os esportes normais no Brasil. A grande pegadinha é que os games violentos estão excluídos dessa regulamentação. É isso que é o tenso, né? E esse é o problema. Se o game é violento, ele tá fora. Eu te pergunto, tá, mas o que vai classificar um game como violento de acordo com essa regulamentação? Não, e se tu for pegar, tipo, a maioria, se tu for pegar a maioria dos cenários, beleza, a gente tem FIFA e tal, mas a maioria dos cenários, em questão de força, a gente pega CS e gol no Brasil, é super forte. E é tiro. Vai tirar isso do esporte? Vai tirar isso? Não é esporte só porque tem tiro? É meio complicado, né, Léo? Eu acho que tinha que estar incluso. E aí tem nessa PL, nesse momento, né, tá naquela fase de poder pedir recursos e colocar e pedir coisa, né? Revisão de texto, revisão de texto. E eles têm até dia 17 pra fazer isso. Então, mano, a gente tem dois dias pra caso aconteça alguma coisa de inclusão de games violentos. É bem tenso, hein? Exato. Então, na verdade, é uma correria dessas empresas de nós pra tentar incrementar, né, esse projeto de lei que, em tese, é um projeto ótimo. É um projeto, na verdade, necessário, cara. Os esportes chegaram pra ficar, eles estão ficando cada vez maiores. A gente tem canais de televisão dedicados a esportes eletrônicos, entende? Até no Sport TV, velho, já tá passando coisa de esporte eletrônico. Sport TV, mano. Depois que eu vi o Galvão Bueno narrando o final de CBLOL, eu não tenho mais o que dizer, obrigado. Não tenho mais, tá bom. Então, a gente tem que ter esse debate justamente pra incluir os games violentos, porque violento ou não, ainda é um esporte, ainda é uma competição, ainda tem todo esse preparo, essa organização, entende? Então, é aquela coisa, tá tendo respeito entre os jogadores, tá tendo uma economia sendo modificada por trás, a gente tem trabalho, a gente tem empregos. Cara, não é porque um game é mais violento que o outro que ele tem que ser desmerecido e não tem que estar incluso nessa regulamentação. Se fosse assim, o futebol tinha que ser excluído da face da terra, porque as torcidas se matam. É, é a mesma coisa. E olha aqui, a gente nem tá falando dos caras que jogam, a gente tá falando só da torcida. Exato. Porque a torcida do mundo, os games, é super de boas, assim como os jogadores. Mas tem briga também dentro do campo, é um esporte de contato. E aí, isso é violência? Então, é, sabe, eu acho que é uma questão de despreparo, desconhecimento e falta de interesse. E preconceito. Eu acho, junto com preconceito, justamente. E um medo, né, do esporte tradicional perder a sua relevância, entende? É que nem a gente tava falando esses dias da mídia jornalística. Os jornais estão cada vez mais ficando mais fracos, especialmente no mundo dos games. As pessoas deixam de acessar a IGN, deixam de acessar outros websites, pra ver notícia onde? No YouTube, em podcast, em whatever. E aí, a mesma coisa acontece com a senadora, por exemplo, que é a Leila Barros, que jogava vôlei. E ela tem um forte interesse nesse setor, tem interesse nesse esporte. E ver as pessoas se desinteressando de vôlei, se desinteressando de esportes tradicionais, pra dar atenção pra esportes virtuais, pode ser um pensamento que não vai de acordo com a ideologia dela. Então, a gente tem que utilizar essa oportunidade pra gente ter justamente uma união de empresas, jogadores, gamers, pessoas que trabalham nessa indústria, com os senadores e passarem, sabe, todos os dados, mostrarem a relevância. Cara, o mundo dos gamers hoje em dia movimenta mais grana que cinema, cara. A gente movimenta bilhões e bilhões. É uma das indústrias mais lucrativas do mundo. E a gente ter uma legislação, né, a gente ter leis que oficializam a relevância desses torneios é mais do que necessário. A gente precisa ter o devido respeito no mundo dos games atualmente. E acho que essa carta, esse apoio da Riot e do Ubisoft é uma tentativa, né, na verdade, um movimento extremamente inteligente dessas empresas pra tentar trazer essas senadoras e esses outros senadores pro lado do mundo dos games, né, cara. Isso que a gente precisa agora é de apoio, de união e não de gente querendo separar isso, tentando desmerecer alguma categoria de jogos só porque tem mais ou menos sangue, né, cara. Exato, essa é a última cartada deles pra esse projeto. Eu acho que, eu espero, na verdade, que eles consigam alguma coisa que role essa conversa entre todos e todo mundo entre num consenso que isso é um absurdo de retirar jogos violentos de esportes. E também, cara, eu já digo pra você, eu acho que a gente explicou muito bem o título pra vocês porque eles estão a favor dela, mas é só de juntar pra conversar. Porque, obviamente, todo mundo é contra isso que ela falou. Exato, o posicionamento da senadora é totalmente errôneo, é totalmente preconceituoso e desinformado e eu acho que essas empresas, a Riot e a Ubisoft, também não concordam com a senadora. Mas eles apoiam a senadora no caso que a gente precisa ter uma audiência, a gente precisa regulamentar os esportes e essa oportunidade é a gente, né, mostrar essa potência. Tanto é que eles dizem, né, nessa carta aberta que abre aspas, é importante ressaltar que diferente de esportes tradicionais, os esportes eletrônicos possuem características particulares, como o direito garantido sobre propriedade intelectual. Essas empresas também investem no cenário esportivo eletrônico sobre a forma de criação de infraestrutura e organização de torneios, transmissão de conteúdo, bem como o apoio aos times e jogadores, suportando um ecossistema que gera milhares de empregos indiretos e movimenta a economia. Tudo isso fazendo parte de uma esfera singular que não se assemelha à esfera contemplada na normatização que hoje rege os esportes tradicionais. Long story short, tá falando que sim, a gente movimenta muitos empregos, a gente movimenta um ecossistema completo de pessoas que estão trabalhando, movimentando dinheiro, movimentando uma indústria e, cara, não dá pra negar, é diferente do esporte normal, mas não é por causa disso que tem que ser desvalorizado e tem que ser tratado com mais ou menos prioridade ou respeito. Eu acho que agora é a hora, cara. A gente tem até o dia 17, vamos ver como é que vai ser essa audiência, vamos ver se a Ubisoft, a Riot e outros membros da indústria do mundo dos games conseguem colocar um pouco de luz no fim do túnel. Um pouco de lucidez nessa cabeça. Exato, que estão precisando, né, galera? Vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma olhada a fundo nesses temas quando vocês forem votar, quando vocês forem elaborar essas PLs e justamente na hora de debater, beleza? Portanto, você que está assistindo esse vídeo, eu te pergunto qual que é a sua opinião em relação a essa PL e a essa audiência? Você acredita que é necessário a gente ter essa audiência? Você acredita que é necessário a Riot e Ubisoft apoiar essa senadora? Deixe a sua opinião nos comentários, bora debater sobre esse assunto, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, a gente posta dois vídeos por dia, então clica no sininho para não perder nenhum upload, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!